Olá fera, essa questão aqui ela realmente assusta um pouquinho logo de cara, mas você vai ver que ela não é tão complicada assim. Nós sabemos que num gás monoatômico ideal, a energia interna desse gás, ela é toda constituída de energia cinética, beleza? A gente vê isso em aula. E a energia interna de um gás monoatômico ideal é dada por essa expressão, 3 meios de NRT. O que foi que ele nos deu aí? Que a energia interna, a energia cinética aqui no ponto E, é igual a 30 joules. A gente já pode substituir aí e encontrar quanto é o NRT aqui no ponto E. Então 30 joules é igual a 3 meios de NRT no ponto E. Simplificou aqui, o 3 com 30 vai dar 10, passou o 2 multiplicando, o produto NRT é igual a 20. Deixa aqui guardado, nossa primeira relação. Depois a gente vai para a pergunta, ele quer a pressão aqui no ponto E. Então vamos olhar aqui para o ponto E e aplicar a Clepeiron. PV no ponto E é igual a NRT no ponto E. Ora, o NRT a gente já encontrou que é 20, a gente vai jogar aqui, isso tudo aqui é 20. Então isso aqui vai ficar o seguinte, pressão no ponto E, que é o que ele quer, vezes o volume no ponto E que nós temos do gráfico que vale 40, é igual a NRT, que a gente encontrou aqui que vale 20. Portanto, a pressão no ponto E, independente dos outros pontos, a gente não precisa de nada disso aqui para resolver a questão, apenas do ponto E, é igual a 20 sobre 40, que é igual a 0,5 N por metro quadrado ou Pascal. A gente encontra isso aí na letra B de bola. Um forte abraço e até a próxima.